Tomei um aprendizado com outro grande engenheiro de riscos, que trabalhava na Swiss Re, que ele fazia esse trabalho de análise de riscos, e uma forma de ele relaxar as pessoas era oferecendo chocolate. Então, quando a gente fazia aquela roda de conversa com os engenheiros, com os técnicos, para poder analisar, fazer o levantamento dos riscos, ele vinha e punha uma caixa de chocolate suíço, aqueles tabletinhos de chocolate suíço. Ele vinha da Suíça já com aquela caixinha cheia de chocolate. E era muito engraçado, porque as pessoas estavam num momento aversas, não queriam falar, sempre sem querer, coragem de reconhecer que algo pode dar errado. E à medida que o pessoal comia aquele chocolate, era incrível. O pessoal relaxava e começava a abrir o coração e contar as coisas, e ali a gente conseguia ir coletando as informações que a gente precisava para fazer análise, o trabalho de análise de riscos. Então, ficou uma dica para os colegas, chocolate suíço ajuda muito na análise de riscos, faz as pessoas relaxarem e falar melhor. E aí E aí E aí